Fuga Vilani, ao meu lado na cabine da EA Sports, o comentarista é Caio Ribeiro. Vamos juntos a partir de agora. Caio, a expectativa é que tenhamos um bom jogo. Vamos ver o que os técnicos prepararam pra gente hoje. Eu espero um grande jogo. Bom corte. Santos. Boa interceptação. Ele leu bem a jogada. Tenta abrir o jogo. Teixeira. Vem descendo em direção ao gol. Leu bem. Se posicionou e cortou a bola. Tchau. A bola cruza a linha lateral. É só arremesso. A posse agora é deles. Santos prefere abrir a jogada. Troca de passes no campo de ataque. Eles vão tentando envolver a defesa adversária. Pode cruzar dali. A bola desviou nele e saiu. Escanteio marcado. Bateu por cima na área. Cabeceia sobre o travessão. Quase vem o gol. Caio. Ela acabou subindo um pouquinho, Vilani. Ele pegou muito embaixo da bola. Teixeira. É uma bola de presente. Rabisco passou de passagem. Falhou a marcação ali. Teixeira. Desce o time. Carrega. No ataque. Dá a dividida. Limpa na bola. A bola roda. Roda de pé em pé com qualidade. Pode vir o lançamento. Zagueirão sem pai nem mãe. Santos. A marcação estava ligada. Esperta. Corta o passe. Suárez. Devolve a bola para eles. Santos. Olha o ataque. Pode vir perigo. Eles ficam com a bola. Suárez. Teixeira. Marcação ligada. Cortando mais um passe. Para fazer. Para desempatar. Salve o goleiro. Bateu. É agora. Defendeu. Atenção. Está viva ainda. Toque no vazio. Para ninguém. Arremesso. Na bola. Limpo. Desarma. João. Ele partiu cedo demais. Subiu a bandeira. Ensina Romário. Suárez. O passe não chega. A bola fica com a marcação. Boa bola para correr. Gol. Opa, opa, opa. O gol não vale. Subiu a bandeira. Vilani, mas ninguém está satisfeito com essa decisão do árbitro. Agora também tem que esquecer. Bola para frente. Deu bem a jogada. Intercepta o passe. João. 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 Vão descendo, ganhando o campo. Tiro de meta. A bola saiu pela linha de fundo. Teixeira. O time toca. Toca com precisão. Sem pressa. Cabeça no lugar. Bola no chão. Entregou a paçoca no lance. Antecipe. Quarta na área. Entrada com falta. O árbitro não para. Dá vantagem. Muitos passos trocados. Eles mantêm a aposta da bola. Procuram um espaço na defesa adversária. Desarme preciso na área. Tira a bola na dividida. Arbitragem indica. Mais um minuto de bola rolando. Fim do primeiro tempo. Zero a zero. Daqui a pouco toda a segunda etapa. Cai o jogo no intervalo. Flacar zerado. No opportuno da bola na dividida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dá pra levantar na área. Santos. Toca uma bola com paciência, calma, precisão, parece até videogame. Teixeira. Tem espaço na lateral. Bola pra fora. Vai ter cobrança de tiro de meta. E entregou de presente. Boa leitora do lance. Corta bem o passe. Sai pela linha lateral. Teve desvio. Usa o corpo como se fosse escudo. Bate no travessão. Vilani, eu aposto que tinha gente comemorando o gol da vitória. Achando que essa bola fosse entrar. Mas ele tirou demais. E acabou acertando a trave. Faz o simples, faz o certo. Tira com segurança. Que enfiada de bola no ataque. Gol! Sai o primeiro gol do jogo. 1 a 0. Placar finalmente aberto. Vem o gol. Só no segundo tempo. Está 1 a 0. Por cima. Pode levar perigo. Corta o cruzamento, mas não afasta o perigo. Sobrou o campo para o time jogar. Soares. Teixeira. O time toca bem a bola. Vai mantendo a posse. É uma bola de presente. Distribuindo bons passes. Bom jogo. Teixeira. A intenção era boa. A execução foi ruim. Levantamento forte demais. Hanley. Santos. Bello drible. Deu bobeira a marcação. Intercepta e mata o ataque. Soares. Corta a zaga. Corta a zaga. Mata o ataque. Fica com a defesa. Bola interceptada. Eles avançam no campo inimigo. Bateu na trave. Gol! De voleio sensacional. De voleio sensacional. Chicotada na cara dela. João. Santos. O time puxa o ataque. O último instante. Mergulha. Para tirar a bola no exato momento, Caio. Foi um bote ágil e de muita precisão. E ela vai embora pela lateral. Passes de qualidade. O time vai girando a bola de pé em pé. Afasta para longe. Pode fazer para desempatar. Escanteio. Vai ter pressão. Um gol agora parece liquidar o jogo. Escanteio. Está na área. Não vale mais nada o impedimento marcado. O jogo para ele. Tudo aberto até aqui. Vamos para o final do jogo. Para tentar a vitória no finalzinho. Descendo para o ataque. Escapa da barrocação. Vai embora. Segue o empate. Defesa fantástica. Não tem mais muito tempo no relógio. Está salvando o time da derrota. Bateu. Escanteio curto. Na área. Quem é que chega? O cabeceio vem sem direção. Passa longe do gol. É só tiro de meta. Falhou no cabeceio, Caio? Não achei, Vilani. Ele estava bem pressionado pela marcação. Essa aí pode pôr na conta da defesa. Mais um passe certo. Está bem em campo. Acaba o segundo tempo. Tudo igual. Vem a prorrogação. Vai ter que... E aí